Vamos fazer aqui o evento sazonal, gente? A gente vai fazer o evento sazonal agora aqui, beleza? Pra gente resgatar alguns carros e alguns prêmios super especiais. Completando 50% do evento sazonal, a gente pega o passe do backstage. Completando 80%, o pontia aqui e o 65%. Olha, vamos começar... Vamos olhar aqui a loja do Forza Tom pra gente ver o que tem aqui. Gente, eu pegaria esse Pulsar aqui, principalmente quem corre na classe B, é um carro excelente. Essa Mercedes aqui é mais pra quem quer colecionar. Vamos começar pelos mais sassos? Tira uma foto do seu carro na qual o viaduto apareça. Ah, tá aí aquela ponte, né? Deixa eu entrar aqui no mapa. Obrigado aí, ô Black. Tamo junto. Eu vou deixar ativado aqui no mapa só os eventos sazonais, tá, gente? Eu acho que... Ah, fica aqui, ó. Eu acho que fica aqui, tá vendo? Tem uma ponte aqui, ó. É lá onde o trem passa, beleza? Então vamos ficar aqui. Olha aqui, ó. O viaduto é aqui, tá, gente? Vamos tirar uma foto... Nossa, ficou massa. Pera aí. Olha, esse aqui é o mais sácil. É, deixa eu ver. Esse aqui é corrido online pra pegar a Mercedes X-Class. Carro top, classe A. Mas eu acho que esse carro tá barato no leilão. A gente tem um evento de exibição aqui do Halo, tá? Valeu, Renato. Tamo junto. Vamos entrar no evento aqui. Solo. Vamos lá, vamos lá. Esse traçado aqui é muito, velho, inamoral. Não gosto desse traçado aqui nem a Paula. Vamos aqui e estamos prontos para recomeçar. Uau! Apontando a carona. Desculpe, Voltana. Tem que me livrar desse slogan. Eu tô fazendo um evento sazonal à noite, gente. Porque durante o dia o modo online tá muito ruim. Tá muito ruim o modo online à noite. Então eu tô... Não, à tarde, né? Então eu tô fazendo o sazonal à noite. O pessoal queria que eu fizesse à tarde, mas... A gente tem que ter alguma coisinha pra gente fazer à noite, né? Porque corrida online... Meu Deus. Ó, já ganhei alguma coisa do Forza Atom aqui, ó. Já ganhei alguma coisa ali do Forza Atom. Aí depois que a gente terminar aqui, a gente vai pro online. Meu Deus, olha isso. Jesus. Eu liguei lá no Vikings, né? Porque era pra eu ter recebido ontem o dinheiro do Vikings. Aí eu mandei a mensagem. Pô, velho, o que que tá acontecendo? Não tô, não. Não chegou, não. O dinheiro. Eu liguei lá. Era pra ter chegado ontem. Ontem. Aí eu liguei lá e falei. Pô, o que que aconteceu? Oi, Victor. Tudo bom, meu consagro? Ô, Victor. Você pira que o... Lou de... O Coringa, ele tava vendo o vídeo do Luca. O pessoal falando pra mim. É... Não, não me deram calote. Eu liguei lá. Liguei assim. Entrei em contato, né? Entrei em contato. Falei, ó, o que que tá acontecendo? E o pessoal entrou em contato comigo. Falando, Luca, o que que aconteceu que eu não recebi? Não sei o que e tal. Era pra me receber hoje. Aí eu mandei a mensagem no suporte lá. Aí o pessoal, ó, desculpa aí. É que a gente... É... A gente manda o dinheiro pra String Elements fazer o processo de pagamento. Só que aconteceu alguma coisa lá no sistema deles. Eles não conseguiram fazer o pagamento. Mas o sistema voltou ao normal e a gente já tá começando a pagar todo mundo. Desculpe o transtorno. Aí eu... Beleza, então. Vamos esperar, né? É... Não, não chegou a falar, não. É... O chat dele é muito... Muito negoçado lá. É muito... Muito... É... É muito rápido, né? Eu não vou ficar lá. Oi, oi, oi. Né? Ai, ai. Ó, tá bonito a live, Rick? Acho que o computador tirou o dia hoje pra ficar bonito. Eu tirei o controle do lado porque estavam muitos elementos na tela aí. Só um minutinho que a galinha responde aí, gente. Cadê a musiquinha? Eu não entendo esse desafio, não. Porque o tempo sempre acaba. Então vamos conseguir. Agora é uma ótima hora para ele ir embora. Eu sempre não entendo esse desafio aqui, não. Mas beleza. Eu falei pra você fazer gol com assistência do Coringa. Respeita a loipo. Faz o L. Em breve, load up. Vazou. Olha, concluímos o evento aqui, gente. Vamos ver aqui o próximo desafio. O que a gente tem aqui pra fazer, mano? Ainda bem que os dois últimos aqui a gente já fez. Vamos fazer aqui a placa de perigo, radar de velocidade e área de velocidade. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui... Ah, eu acho que é aquele que tem que fazer com o Rimac, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos começar daqui do finalzinho. O Rimac tá lá no backstage, tá, gente? Lá no bastidores. Eu nem vi quantos metros tem que pular aqui, mano. Ah, é o Enzo, o Enzo. É mesmo. Eu ajudei foi o Enzo. É isso mesmo. Foi mal. Deixa eu ver. Ah, conseguimos. E Rimac é easy, cara. Ó, a tonagem do Rimac tá compartilhada, tá? É, vamos ver aqui esse radar de velocidade, já que a gente já está com o Rimac. Tem que passar aqui a 338. Mandei o Pix, meu amigo, pela essa bela live. Tô na torcida, só 6S. Muito obrigado, Rick. Pelo Pix mandou mesmo. Obrigadão, meu querido. Apareceu aqui, ó. Ó, aqui tem que passar a 338. Eu vou ficar daqui. Vamos daqui, ó. Será que vai dar? Vai dar. Era 338, né? Tonagem do Rimac tá compartilhada. O Rimac tá no backstage. Hoje a gente vai poder pegar um ponto do backstage pra resgatar esse carro aqui. Deixa eu ver qual que é o próximo desafio aqui, gente. Vamos fazer essa área de velocidade aqui. A gente tem que passar aqui nessa área com a média de 156. Vamos lá, vamos lá. Eu peguei uma certa distância aqui pra já entrar com a média de velocidade alta. Cadê o trem? Olha aqui. Vamos lá. Sabe a instrutor? Que ajuda bois na academia e tal. Que fica na academia. Aí. O cara N foi. Ontem aí foi eu e minha mozinha. Aí era uma mulher daquele padrão cara. Corpo definido. 178. E aí ela tropeçou. Gente, a configuração de tunagem do Backmono. É Backmono, né? Está compartilhada pra quem quiser fazer esse desafio aqui, tá? Agora são as corridas, tá, gente? Agora são as corridas. Vamos fazer essa aqui pra gente pegar a BMW M3 GTR. Vamos entrar aqui no evento. Ó. Tem essa corrida, tá? Que a gente acabou de entrar. Tem essa aqui. Tem essa outra aqui, tá? Tem que fazer as três corridas com o ícone branco. E não pode entrar em outra corrida com o ícone vermelho. Enquanto não terminar as corridas com o ícone branco. Senão você vai cancelar o evento e vai ficar num loop infinito. Mano, esse evento é de carros RWD, né? Tração traseira. Beleza. Eu tenho o SAGAS compartilhado. Eu recomendo pra quem é iniciante ligar o controle de tração, tá? Tem o SAGAS compartilhado. Tem o SUPRO que é, meu Deus, esse aqui é o cara... Quem pegar vai passar mal. Esse aqui também vai passar mal, que é muita potência, tá? Eu tô vendo que tem corrida de circuito. Esse carro aqui é Easy Drive. O Bony Shake também é um carro ok pra controlar, tá? A classe S1. Tem esse D8 GT aqui, que também é bom. Só que, mano, liga o controle de tração. Porque é absurdo isso aqui, velho. Tem esse carro aqui. Não curto ele muito. Não gostei dessa tunagem. Tem um Corvette. Eu vou de Corvette, velho. Eu recomendo pegar o Corvette. Acho que o carro mais de boa pra controlar. Quem não tem experiência, liga o controle de tração. Pega o Corvette aqui. 2009 tá compartilhado. Vai pegar o... Pois é, cara. Já era pra mim ter pego o Série S ontem, né? Só que aconteceu um problema lá no pessoal que faz o pagamento. O sistema deles lá parece que... É... Deu problema lá. Ah, dá licença, carrinho. Aí eles disseram que já normalizou o sistema, né? Então eu vou ficar aguardando, né? Deve sair lá pra segunda, terça-feira aí. Tomara. Sei que o pessoal falou que isso aí... Meu Deus, vai me tirar do cheque. Valeu, Lucas. O pessoal lá disse que esse tipo de problema não é normal acontecer. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado. Obrigadão aí. Pensa num carrinho brabo, mano. Eu gosto de levar esse carro aqui pra Colossus. Eu tô correndo mais em Colossus com o Koenigsegg... O CCX. Porque... Eu já corri demais com esse aqui. Eu tô pegando a manha dele já. Já tô pegando a manha do carro. Eu acho que pra esse evento aqui o Corvette com o controle de tração ligado é de boa. Pra quem tem pouca experiência no jogo. O carro tem muita potência. Tomara que não fosse a Horizon 5. Os carros sejam mais equilibrados, né? Mano, aqui não dá pra você controlar um carro de boa. RWD. Pelo menos pra levar pro competitivo. Não dá, não. Eu vejo o pessoal falando... Ah, eu só ando com o RWD. Aí você pergunta... Você joga corrida online? Não, só corro contra boot. Ah, então... Entendi. Vai pro modo online aí. Pega um... Uma Ferrari 458. Vai na classe A com tração traseira pra você ver. Bora, 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 bora. Vira muito, hein? Tem muita manobra esse carro. Evento concluído. Olha só, ganhamos a BMW M3 GTR. Ah, olha gente. Completamos aqui 50% do evento sazonal. Ganhamos o passe do Backstage. Agora a gente pode pegar um carro top lá nos bastidores com o nosso ponto do Backstage. Vamos ver aqui qual é o próximo evento. A gente tem... Ah, vou fazer essa corrida aqui pra pegar esse carro que eu não gosto, mano. Nissan GTR 95. Não gosto desse carro não. Classe B. Ô, meu Deus. Bora entrar aqui no evento. São três corridas, né? Já falei que são três corridas. Tem que fazer as três com o ícone branco. Galera, eu tenho essa tonagem aqui do Skyline GTR 93 compartilhada pra quem quiser fazer esse evento. Nossa, tá um calor. Meu irmão, deve estar uns 37 graus, velho. Na moral. Goiânia, eu vou falar pra você. Todo ano eu falo, mas... Tomou o calote capa. Tomei não. Vi quem quiser pagar. Eu confio. Eu mandei mensagem pra eles lá. Eles disseram que deu um problema lá no sistema deles. Que eles pagam a empresa pra cuidar dos pagamentos, sabe? Parece que essa empresa lá fez cagada. Bagunçou tudo. Aí não fez o pagamento. Até o pessoal entrou em contato comigo. Alguns criadores de conteúdo, né? Pra saber o que tava acontecendo. Eu liguei lá na... Não é assistência. É um suporte. Aí o pessoal lá falou pra mim que deu um probleminha no sistema lá. Mas já começou a pagar a galera. Aí eu vou comprar o Series S e o Horizon 5. Você não gosta desse carro aqui, não? Sério? Eu gosto dele, mano. Ele tá com um escapamento tão bom. O som desse carro me lembra muito o som do... Uma hora eu vou fazer uma comparação pra vocês verem. O som... Eu não sei se é o som de alguns carros lá do Foza... Do Foza. Do Need for Speed, o primeiro Underground. Que? Né? Para com essa história dos vikings. Os caras passaram a perna em você. E você fez o esquema de pirâmide chamando outros streamers. E você agora parou de fazer live tarde do sazonal? Mas nem precisa me explicar o porquê. Você vai conseguir o Xbox Series S. Mas pra isso tem que trabalhar muito, né? A veia que tá recebendo trabalho duro. E bota duro. Ui, ui, ui. Vai gastar o que fazer, Bruno? Almoça linguiça e na sobremesa é a veia catarrenta. Meu Deus. Vai gastar o que fazer, Bruno? Que conversa é essa? Valeu, Léo. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Vamos lá. Vamos finalizar a corrida aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá amanhecendo já. Eu gosto do clima mais ou menos desse jeito. Muito escuro eu não curto, não. Fica muito chato. Ó, evento concluído. Ó, pegamos aqui o Nissan. Vamos ver aqui qual que é o próximo. Ah, agora sim. Vamos pegar a McLaren 12C aqui. Classe S2, finalmente. Vamos entrar aqui no evento. Classe S2. São três corridas, tá? Uma, duas, três. Manos, eu tenho o McLaren F1 GT. Tem a Senna. Tem a McLaren, a 720, né? Essa aqui é PO, velho. Essa aqui não é qualquer um que tem essa aqui não, tá? Mas tem essa, a Senna e essa outra aqui, beleza? Depois que a gente terminar aqui, a gente vai lá pro online. Calma. É porque esse evento sazonar aqui nós temos que fazer ele. Pra gente ganhar os prêmios. Vocês estão com pressa demais. Pelo amor de Jeová. Só tem McLaren em Senna. Vai. Oi, meu querido, meu consagrado. Peraí que eu vou ler sua mensagem. Não consigo me inscrever pelo Prime. Por quê? O quê? Como a gente... Twitch, me ajude. Ganhar um dinheirinho. Pra comprar o Forza. Horizon 5. O Forza podia me dar um Horizon 5, né, velho? Eu ajudo a comunidade. Eu tô ajudando a comunidade, entendeu? Eu acho que seria justo. Talvez, não sei, né? O canal é pequeno. Não é mesmo? Ele merece ou não merece? Ixi, merece não. Já ali, aquela manobra ridícula ali. Já provou que não. O quê? O cara não sabe nem fazer Drift. Vou dar o Forza pra esse cara aí? Não. Não, não, não. O cara não sabe nem Driftar. Pelo amor de Deus. Esse carro é massa branco, né? Eu não gosto dessa cor aqui, não. Eu peguei e... Eu instalei no meu computador um programa que ele aperta os botões, né? Automático. Aí eu fui limpar a casa e eu programei esse... Esse... Esse boot pra ele ficar apagando os designs de todos os meus carros. E não é que o bicho apagou tudo. Aí, beleza, né? Eu deixei ele lá trabalhando, né? Aí eu... Ah, vou pegar o ventilador do quarto lá. Vou botar ali no outro canto. Aí eu puxei da tomada achando que era o ventilador e eu arranquei da tomada o... O computador, velho. Nossa, eu tive que instalar o Horizon de novo. Porque você não pode desligar o computador enquanto ele tá carregando e salvando. Eu me ferrei nessa, mas... Ainda bem que eu instalei e sincronizou tudo certinho. Hoje eu vi um menino jogando pelo xCloud beta, né? Ah, meu Deus! E ele disse que tá funcionando de boa. Ah, tá funcionando de boa. Liso, sem lags. Ah, mano. Eu acho que tem um lagzinho ali, né? Com certeza. Senão, ninguém comprava console. Evento concluído. Ganhamos a McLaren 12C, carro top na classe S1, modo online. Olha aqui, gente. A gente já terminou as corridas, né? Já terminou as corridas. É 66%. Vamos fazer aqui o Forza Toe. Qual que é o primeiro aqui? Adquire pilote o caminhão da Mercedes. Vamos pegar ele lá. É da Mercedes, né? Mercedes, cadê? Ah, eu tenho uma tonagem dele classe S1 e tem uma classe B aqui, tá? Eu vou pegar primeiro... Vou pegar esse S1 aqui pra gente ver se tem algum desafio de radar de velocidade. Adquirimos o carro. Qual que é o próximo desafio? Vence três eventos de corrida de rua. Ah, caramba. Que malandragem. Corrida de rua não dá pra gente fazer aquele esquema não, Zé. Corrida de rua, mano, é esse ícone aqui, ó. É o azulzinho aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazer essas corridas de rua aqui. Vamos lá. Jessinha, hoje eu conversei com a Jessinha. Que ela não tinha recebido, né? Eu passei a carro. Bora, bora, bora. Vire, bora, bora. Vire. Vira, meu consagrado. É, esse evento aqui não é tão pequeno, né? Blow. Ih, rosa. Quando tem aquele rosa ali é boot. O que é um kawaii, gente? O que é kawaii? Chego na live e me deparo com o Nunca jogando Eurotruck Show de bola, tá indo pra onde aí? Não, não é, eu tô fazendo aqui o evento sazonal do caminhão, cara Pô, é brabo Ô louco Ah, é tipo o TikTok, eu tenho, eu tenho o TikTok, ai meu Deus do céu Fica olhando o chat no meio da corrida Eu tenho o TikTok Ah, lembrei do Kawai Ah, é o concorrente do TikTok, né Pô, o TikTok não tem, é... Não monetiza Mano, lá, os meus vídeos lá, dá muita visualização no TikTok, eu acho muito estranho Valeu O Elis, o Elis, o Elison O Elis Sub Vocês viram lá o vídeo que eu fiz do Horizon 5, o PC Mano, o PC tá caro, hein Ah, lá, lá, é tipo o Instagram, ô Renan Kawai é fofo Ah, é fofo em japonês Gente, o PC tá caro Eu montei um PCzinho lá, fuleiro Não, eu montei, deu 3 e... Acho que deu uns 3 e 500 Ó, fizemos as 3 corridas Consiga 3 estrelas no radar de velocidade 3 estrelas no radar Ah, 225 Caraca, radar Valeu É, Márcio Tamo junto, meu consagrado Esse aqui é 225 Dá sim Vamos ficar daqui, ó Eu já... A tonagem tá compartilhada, tá É pra cá ou é pra cá? Deixa eu ver É pra cá É 222, né Ixi, eu tô longe O radar de Hashimol Ah, não, vai dar, vai dar Eu não tô enxergando nada com essa bomba Ó, 249 Isso aqui dá 3 estrelas Ó lá, conseguimos completar aqui o desafio A tonagem tá compartilhada Ô, Diego Muito obrigado pelo Prime 5 meses aí dando a força pra gente Obrigado, meu querido Ganhe 10 habilidades de pintura arranhada Ah, essa é easy, cara Pintura arranhada é lá na... Aqui, ó 10 habilidades só, tranquilo Pintura arranhada, duas, hein Duas foi Pintura arranhada Fala aí, menino Isso é muito pequeno Fala aí Pintura arranhada Pintura arranhada Aí, conseguimos Ih, muito fácil Pelo menos foi bem fácil, né Ué Pô, louco doido Tá todo mundo doido Que isso, rapaz Que isso, rapaz Completamos aqui, gente Ganhamos aqui o Pontiac GTO E o bônus da série, né Que a gente completou aqui Ganhamos mais um ponto do backstage Olha só Completamos aqui 81%, tá Eu não vou fazer isso aqui Porque o X-Class é um carro Que você pega num leilão fácil, tá Vamos ver o que a gente tem lá no backstage Ó, e... Ah A Diablo, né O ATS todo mundo tem A Diablo aqui é carreta, mano Diablo, vamos nela Top demais Depois eu vou fazer um vídeo atualizado Isso aqui, né Já tem muito carro top aqui, né Tem muito carro legal Esse carro aqui ninguém vai pegar agora, né Porque todo mundo vai pegar ele hoje É isso aí Terminamos o evento sazonal Todas as tonais dos desafios estão compartilhadas, beleza?